Portugal, eu te peço por favor Banda-me um postão, resta-me um conto Numa carta de humor Domingo manda-me as vagas águas Dos ventos que puxei no pão Atrás do sol e em baixo Contra do duro e do mural Nas velhas quero ver as cedas E as aldeias preferidas Na extremaquina que é tão bela Eu quero ver as suas filhas Manda-me um bilhete postal de Portugal Eu te peço por favor Manda-me um postão, resta-me um conto Numa carta de humor Domingo manda-me um bilhete postal Domingo manda-me um postão, resta-me um conto Numa carta de humor No outro peixe ao pé do duro Por favor, estrigo e chico de sol Não é um palauro sem comer Ai, mãe, não é um pouco de sol E no altar de tu já sabes É praia, peres e dor Só faltam as coisas da galera E os vintes pratos do vosso tempo Manda-me um bilhete postal De pôr, eu te peço por favor Manda-me um postão, resta-me um conto Manda-me um bilhete postal De pôr, eu te peço por favor Manda-me um postão, resta-me um conto Numa carta de humor Que vou achar, eu te peço por favor No outro peixe ao pé do duro O pão lunes de vestiço do sol Não é um palauro sem comer Ai, mãe, não é um pouco de sol E desde aqui me quero ver as meras E as aldeias preferidas Eu quero ver as suas, eu quero ver. Manda-me a minha tempestada de Portugal, cantar o peço do Porto. Manda-me a busca a busca do Porto, numa canada de amor. Manda-me a minha tempestada de Portugal, cantar o peço do Porto. Manda-me a busca a busca do porto. Manda-me a procestada de Portugal, cantar o peço do Porto. Manda-me a busca a busca do porto. Meus amigos